Fima ali na frente E a mãe da frente É, eles sabem Esse é pra vocês Representado todo o trabalho que vocês prestem na nossa comunidade Em nome da Imbrensa Rosariense E a nossa atriz está entregando pra vocês Então em nome da paróquia Nós agradecemos Esse troféu Esta paróquia tem uma grande missão nesta terra Mais de 160 anos de trabalho de evangelização E também que ela possa continuar levando o evangelho E também fazendo acontecer o espírito de caridade O espírito de fraternidade entre todas as famílias E também que toda a imprensa continue sempre levando A boa nova a toda essa sociedade Comunicando Deixando sempre bem informada Toda a sociedade Então muito obrigado em nome da paróquia Muito obrigado Obrigado Amém Siga junto Tirar uma foto oficial Passe Fica bonito na foto Fica bonito na foto É meio difícil É só você pinta Siga também Aperte ali pro lado do padre Vai Everton também Vou também Tá Depois eu tenho pinta Pode vir aqui que o padre não me lhesca Não E esse padre tira a selva e tem muito quente Perdezinho É meio difícil Você pode ir aqui A pedira Todo mundo atrás É claro Vocês fazem parte Sim A boa Eu olho Na casa É Pra lá Certo Certo Lá Fica Tira 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 Uma foto Fiquei que tinha uma foto dela. Fiquei que tinha uma foto dela.